Isso é paradoxal dentro da nossa sociedade, dentro da Constituição Humana. Você já percebeu que na semana natalina e na semana do ano novo, a humanidade se torna divina? Sim. E passou essas duas semanas, se monstrificam novamente? Se santificam nessa semana. Nessa semana, quem você nunca viu, quem você nunca conheceu, você nunca encontrou, você diz para eles, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, olha, boas festas, tudo. Acabou esse período, se monstrificam, ficam animalesca. Verdade, somem. Entendeu? Então não é só dizer Feliz Natal. Em uma semana e um dia, faça ser Natal todos os dias. Faça ser boas festas todos os dias. E isso a gente constrói com o quê? Com a humanidade. E essa humanidade vem de onde? Da essência do Cristo. Tremendo isso aí. É forte demais. O grande problema é que nós estamos vivendo um reino subdividido até dentro do cristianismo. Eu penso que é a igreja, os cristãos, que tem que trazer esse resgate da humanidade. Até porque a humanidade carrega essa natureza caída. Mas aqueles que de fato tiveram o encontro com o Cristo, tem que trazer para a sociedade, num todo, essa essência do Cristo. É o compartilhar, é amar o próximo como a si mesmo. É ser manso e humilde de coração como Jesus foi. E Jesus resumiu os dez mandamentos em dois. Que indifere de qualquer circunstância que é amar a Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. O que que Jesus está dizendo? Assim como você se ama, ama seu próximo. Assim como você quer o bem de si mesmo, queira o bem do teu próximo. Essa é a essência do cristianismo. Fugindo disso, a gente está em um campo totalmente teórico, com um Cristo antropocêntrico, construído, institucionalizado. Pela própria instituição religiosa, seja ela qual for. Infelizmente nós estamos vivendo essa realidade e precisamos desse resgate. Precisamos desse resgate da essência do cristianismo e também da humanidade e dos seres humanos. É igual o tema do seu programa. Eu acredito nesta geração. Se você for olhar dentro de um contexto e fazer essa pergunta, há gente que vai dizer, não, não acredito. Como é que você vai acreditar em uma pessoa que está à margem da sociedade, que está em um lamaçal, que sociologicamente está em um processo de decomposição, como você vai acreditar? É difícil. O cristianismo, Jesus acredita. Jesus acredita. Porque ele disse, eu não vim para os sãos. Sãos não precisam de médico. Eu vim justamente para esses. Os que estão na lama, os doentes, os leprosos, os marginalizados, os plebeus, os publicanos, os pecadores, os descriminalizados, os rejeitados. Jesus é o único que acredita em quem ninguém mais acreditou. Essa é a essência. Por isso que ele doou a sua própria vida. Pastor, mas o que nos levou a esse afastamento da essência do cristianismo e dessa humanidade? Existe até um versículo bíblico do próprio Cristo, que ele disse que, por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Não está falando a respeito apenas do amor do ser humano para com Deus. Está falando também desse amor, do afeto, do amor filho, que é o amor de irmão para irmão. O que nos levou a essa perca? Você tocou numa essência fenomenal e primordial do cristianismo. Porque se você pudesse resumir todo o cristianismo, todo o cristianismo em uma palavra, essa palavra é amor. Amor. E amor, dentro da originalidade, amor ágape. Porque qual é a espinha dorsal de toda a essência do cristianismo, da fé cristã, segundo as escrituras? João 3,16. Sim. Porque Deus amou o mundo. E mundo ali não é criação, mundo físico. Seres humanos, pessoas. Deus amou a humanidade. Ninguém mandou amar. Amor é uma decisão pessoal. Então, a grande crise hoje é a escassez do amor. Porque o amor hoje, dentro da sociedade, está banalizado. Ou ele está no campo teórico, ou ele é visto apenas como um prazer. Como um prazer. Mas o amor ágape vai além disso. O amor ágape é doação. É entrega. E isso que a gente está falando aqui, para muitos, pode ser até uma utopia. Porque na prática a gente não enxerga isso. Mas a gente está falando essência. A essência. E essa essência, ela não pode ser negligenciada. Ela não pode ser negada. Nem ocultada, né? Nem ocultada e nem abortada. Ela tem que ser resgatada. Agora, você vai conseguir esse resgate coletivamente? Não. Como que você consegue promover esse resgate? Com você. Com você. No adagio popular diz que o mandorinha só não faz verão. No reino de Deus faz. Porque no reino de Deus, um só salvou toda a humanidade. É forte. Um só. E por um só entrou o pecado no mundo. E por um só o remédio curou a humanidade. O câncer pecaminoso. A hereditariedade adâmica. Então, e volto, e volto a linguagem de Jesus. O amor ao próximo. Amar a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é você com o outro. É você com o outro. Quando Jesus ensinou. Vós sois a luz do mundo. O sal da terra. Ou seja, você é um agente de contribuição. De transformação. De influência. De mudança. E quando ele compara a luz e sal. Então, essas duas metodologias comparativas. Você pode ir em qualquer lugar do planeta Terra. É a mesma essência. É verdade. Não muda. É a mesma funcionalidade. É a mesma potencialidade e utilidade. É isso que ele quer de nós. Só que nós mudamos. E nós, nessa mutação. Nessa mutação. Ao invés da gente ir se transformando. Segundo Paulo disse. Na segunda epístola aos Coríntios 3,18. Se transformando via operacionalidade do Espírito Santo. Para que a cada dia tenhamos a imagem do Cristo impressa em nós. Nós fomos, nos acomodamos. Eu disse nós. Estamos incluindo nisso. Sim. Nos acomodamos. Nos acomodamos nesse processo de mutação. E fomos distanciando da origem. Da essência original. Nos envolvendo com a religiosidade. E aquilo que era espiritual. Acabou se tornando religioso. E com isso. A gente hoje precisa. Fazer uma revisão de todos os conceitos. E voltar a nossas origens. Voltar ao pé da cruz. E eu volto a linguagem de Paulo. E ao pé da cruz não basta. Voltar a cruz. E chegar para Jesus. E dizer como Paulo diz. Eu quero estar crucificado aí contigo. Para que eu possa viver a vida que tu infundiste em mim. E eu possa ser o autêntico cristão. Da qual o Senhor doou a sua vida. E me chamou para que eu fosse. Esse cristão. Te reproduzindo na face da terra. E só assim fazendo teremos a convicção de dizer igual Paulo. Não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Isso aqui é demais.